olá galerinha tudo beleza bem vindos a mais uma aula do amador da arte aula de hoje como fazer um prédio feito de caixa de cereal nesse vídeo estaremos a fazer as janelas e vidraças para início de conversa vamos precisar de uma caixa de leite e com a tesoura recortar as laterais de cada bordas dos lados os mesmos métodos de cortes aprendido no vídeo anterior será aplicado aqui e o corte que estou realizando é nessa proporção de modo que fique bem justinho e com o lado prateado da caixa de leite feito vários pedaços só nos resta fixar com uma cola de silicone e aí e 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 para simular uma vidraça esverdeada utilizarei a garrafa pet de cor verde cortar somente a parte lisa da garrafa e 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 Se por acaso sair um pouco grossa, é só ajeitar os lados com a tesoura ou o alicate de unha. Mas o ideal é que as fitinhas já saiam nas proporções corretas, assim poupará menos tempo e trabalho. Utilizarei a cola de silicone para fixar, de modo a tirar o excesso, deixando um rastro bem fino de cola, assim evita que ela se espalhe. Se precisar, utilize também a de Superbond, caso ocorra de alguma parte estiver solta. Se inscreva no canal. Com todos os vidros já postos, posso parar por aqui. Porém, acrescentarei fitinhas bem finas de revista de cor verde escuro. E com a cola branca, fixar nesta área, cortando as sobras com o alicate de unha. Se inscreva no canal. Coloque as fitinhas da parte da frente e lados no mesmo alinhamento e como podem ver não coloquei as fitinhas em todos os andares agora irei fazer a entrada do prédio siga os procedimentos para o vidro usarei uma garrafa pet transparente e aí 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 e aí